Que é a minha crítica, o falecido Clóvis Rossi, eu nunca bati tanto em alguém como eu bati no Clóvis Rossi. Peraí, quem é Clóvis Rossi? O jornalista da Folha de São Paulo, o nosso brilhante, o repórter, um dos grandes jornalistas. Agora me incitou, me incitou. Sim, sim. O Clóvis Rossi, no dia... Umas semanas, o meu pai teve AVC, saiu um texto na Folha de São Paulo, ele dando tchau para o Palmeiras, que tinha acabado de ser rebaixado mais uma vez, dizendo que ele terminou o texto assim, tchau, belo, deixa de ser o Palmeiras e voltou a ser para o Barcelona, que em 2012 ainda era o Guardiola, Messi, Xavi e Niesta. Então, assim, o Palmeiras tinha sido rebaixado, ele largou de torcer para o Palmeiras e botou no jornal. E aí, por que eu fiquei um pouco mais puto? Porque semanas antes, um editor da Folha de São Paulo me ligou, de esporte, e falou, Mauro, tudo bem? Aqui o editor, que eu, lamentavelmente, esqueci o nome. É o seguinte, como é que está o teu pai? Eu falei, meu pai não está legal, está no hospital. Eu falei, não, porque é o seguinte, se o Palmeiras for rebaixado, será que ele escreveria um texto a respeito disso? Eu falei, olha, cara, é o seguinte, meu pai não está em condição de escrever um texto, aliás, semana passada eu fiz um texto a quatro mãos, mais minhas do que deles, para um dos livros do Marcos, que vai sair, tinha acabado de sair a autobiografia que eu tinha feito com o Marcos, o livro do queridíssimo César Greco de Fotos. Eu fiz as legendas e fiz o texto pelo meu pai, porque o Marcos pediu, uma puta honra. Ah, legal. E o livro saiu logo depois do meu pai, até morrer, e eu falei, olha, meu pai não está conseguindo escrever. E ele está há muito tempo sem fazer rádio, TV, Bandeirantes, Bande Esportes, ele não vai voltar agora para falar justamente do rebaixamento, vai ser a Sônia Abrão do Palmeiras. Então, é o seguinte, não dá para fazer. Ok, beleza, perfeito, ok, segue o jogo. E aí quem escreveu, o cara que é jornalista brilhante, um baita repórter, Clóvis Rossi, companheiro do meu pai, amigo do meu pai, trabalharam juntos na própria Folha de São Paulo, faziam parte do Conselho Editorial da Folha, e o Clóvis Rossi, no texto que era uma página que o meu pai não podia escrever, porque não tinha condição, e uma semana depois ele tirou a BC e dez dias depois ele morreria, um texto que o meu pai escreveria, provavelmente alguma coisa de amor, de fé, de esperança, no Palmeiras e nele, sendo que ele morreria depois, um cara vai lá e escreve que o Palmeiras, moribundo, como estava o meu pai, perdendo a expressão, mas eu posso dizer, porque são as paixões do meu pai, o Palmeiras, o cara vai lá na Folha e escreve que o Palmeiras diz que se foda, se rebaixou, está rebaixado, está caído, e eu vou torcer para o Barcelona. Como eu aprendi no carticismo, vai tomar no cu. Aí o que eu fiz? Mas, cara, eu estava finalizando o meu primeiro documentário mesmo, do Palmeiras, 12 de junho de 1993, o Clóvis Rossi seria um dos entrevistados, tipo, 15, 20 dias depois, eu no ar, eu fui lá no programa do Datera na rádio, eu falei, Datera, eu queria só aproveitar e falar um negócio. Não, porque o Datera mesmo falou, eu nem ia falar, mas o Datera falou, Mauro, você viu, aliás, o texto do Clóvis Rossi hoje na Folha? Eu falei, obrigado, Datera, é o seguinte, Marcela Coelho, minha produtora, minha co-diretora, depois esse filme dirigiu com o Jaime Queiroz, mas a Marcela Coelho dirigiu comigo o último filme do Palmeiras, filme oficial que eu dirigi, que a gente lançou esse ano, 99, A Conquista da América. Eu falei, Marcela, e produção do 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeiras. Estou fazendo uma reunião de pauta aqui, ao vivo, na Rádio Bandeirantes. Desmarquem a entrevista, eu não falei, o filho da puta do Clóvis Rossi, mas deixei claro com o Clóvis Rossi, porque esse cara não vai aparecer no filme do Palmeiras. E aí eu fiz dois textos para o meu blog, logo depois, em cima disso, me ligaram da Fox Sports, eu não estava na Fox Sports, eu iria dois anos depois, falou, Mauro, se não quer falar sobre essa polêmica do Clóvis Rossi, eu falei, não. Eu falei, é que ele está aqui, mais um motivo para eu não falar com esse filho da puta. Cara, assim, e quem vocês me conhecem, sabe que não sou disso. Você tem boa praça, cara. Então, cara, ou o Clóvis Rossi, lamentavelmente, morreu, uma figura, e até pela decepção, não só como jornalista, mas como pessoa. Até mandei mesmo, até ele que largue o PSDB dele, que ele abraçou também bastante para caralho. Então, assim, sabe, já misturei as bolas, mas, enfim, cara, porra, não dá. E aí, de novo, sobre a mão incondicional. O cara que larga o Palmeiras assim, e larga publicamente no dia que precisa da mão, como o meu pai precisava, como qualquer outra pessoa, e era um texto que ia ser o meu pai, ia escrever, ele não pôde escrever, aí vai um filho da puta e escreve isso. Entendi. Desculpa com... E aí, de novo, eu sou um cara mais ou menos equilibrado, apesar de jornalista, apesar de palmeirense. Desculpa, cara, mas ele não é um filho da puta, mas ele foi um filho da puta. E o que é pior, quando o Palmeiras subiu no ano seguinte, ele fez outro texto dizendo que o ano seguinte do Palmeiras vai cair de novo. Quer dizer, ele insistiu. É bem a imprensa nossa, que se acha. Médico acha que é Deus, jornalista tem que ter certeza. Não, a gente não é. Médico, como é? Acha que é Deus, e a gente, jornalista esportivo, tem certeza absoluta que a gente é Deus. A gente criou Deus. Que nem o Jorge Jesus. Jorge Jesus é bom também. Jorge Jesus é aquela coisa. Ele acha que o Jesus Cristo foi baseado nele, Jorge Jesus. Mas, ok, baita treinador. Agora, assim, porra, sabe? Não pode ser isso. Sabe? De novo, é mexer com uma paixão. E ele fala no ano seguinte que o Palmeiras vai ser rebaixado. E ele quase acertou, porque o time de 14 era pior do que de 12. Sabe se lá na clube não caiu. Mas, cara, não insiste, cara. Não persiste. Então, porra.